O som tá sempre ligado, a televisão tá sempre ligada, sempre tem um barulho, sempre tem um chegando, um acordando. Pra dormir, ele era foda ali, cara. Era foda. A casa teve momentos legais, assim, pra caralho, assim, chegou e entrou. Era tudo no esquema de república, parecia um monte de estudante ali, socado naquele lugar, sem nada, esquecido. De Santo Tereza, que lembrava Olinda, mas não era Olinda. É, mas não era Olinda. Boa tarde, boa noite. Aprocem os cintos, não fumem, senhores passageiros, bem-vindos. Vamos detonar. Boa tarde, boa parte. Querido puter, patou, Natomiast lamar Eu poderia ser, jovem clara, se imp flowers des culturas de Lamar Cadê? Bobbler! Cadê? Eu poderia ser, jovem clara, se impvar, se impju no des culturas de Lamar Cadê? Bobbler! Bosbler! Madê! In exclam, madê! E a mama comimo probe, nomo cabundemo, lama e o monomo tabu Caiu lá no canstamento, pelo sol do meio dia Passou por cima, de dolar, caiu Olamo meu, olamo do, cacadei Olamo meu, olamo do, e os fundintos e desprezinhos Impressionais esculturas de lomão E os fundintos e desprezinhos Impressionais esculturas de lomão E os fundintos e desprezinhos Canta amarela, vova a viagem, genipapo, bonifácea, santamaro, madalena, moab, só dois irmãos É gasto, protê, caxangai, brasília, beber, imerso, deu, capimarim, meu, senão, não falei E os podinhos índio-bê-tráis, investimentos, esculturas e lamão Mangue, mangue, mangue E os podinhos índio-bê-tráis, investimentos, esculturas e lamão Mangue, 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 mangue Mangue, mangue E os podinhos índio-bê-tráis, investimentos, esculturas e lamão Mangue, mangue, mangue Vamos, vamos se animar, vamos pular O lobo meu, o lobo do O lobo com a peça limpa no braço e costura a mentira O lobo com a peça limpa no braço e costura a mentira O lobo com a peça limpa no braço e costura a mentira O lobo com a peça limpa no braço e costura a mentira O lobo com a peça limpa no braço e costura a mentira As letras, eu tenho parceria com o Jorge do Peixe, tenho parceria com o Horton, que é Hortinho, que é do Querosene Jacarela, de Recife, uma banda nova, e tem uma letra Sangue de Bairro, Sangue de Bairro, que lembra o Sangre de Bairro. Mas as músicas a gente faz juntos, e a composição musical e literal, nós podemos dividir assim. Música No final de semana, tinha ensaio da banda, aí eu saí, peguei um ônibus e saí, então de casa até o local de ensaio, foi quando surgiu Da Lama ao Caos, assim. Essa letra bem engraçada, ou melhor, bem engraçado esse, o jeito que surgiu a letra, né, mas a letra não é engraçada. Uma das melhores letras, assim, acho que já escrevi. Da Lama ao Caos, fala dessas coisas do nosso sistema caótico de viver, fala, não é, dos nossos problemas do dia a dia, fala dos nossos amores, fala dos nossos, é, da nossa linguagem cultural, não é, da nossa batida, do nosso ritmo, da nossa brasilidade. Então a gente fala desses temas de fome e tecnologia, não é, pobreza, é, diversão, não é, e outras coisas. Música Liminha ouviu a demo, Parará, achou legal pra caramba, Parará, tudo mais, eu conhecia ele dos trabalhos que ele tinha feito na década de 80, Parará, foi uma década também que eu tinha banda, tudo mais, e eu não conhecia ele minha, porra, mas pra gente se conhecer, a gente entrou com as ideias, Parará, e tão detonando aí, o disquinho. Música 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 Mangue é uma atitude, é uma coisa, não limita só a uma batida, assim, o mangue no lado ecológico, assim, é uma coisa super fértil, e no lado mangue, a cidade, o estado, assim, a cidade do Recife, que é uma cidade que é construída em cima do mangue, também tem a fertilidade dos ritmos. Música Os mangue boys estão antenados, assim, a trip da coisa era essa, que é a parabólica fincada na lama, Parará, é a coisa de você estar antenado com o cenário pop mundial, você fazer, resgatar o regional, mas com a visão mundial que se tem. Eu acho legal isso, acho que, é, que, é, as outras bandas, outras bandas que estão tentando fazer essa coisa, Parará, pô, tem que fazer, a gente tem que fazer uma coisa dessa, assim, isso é muito legal, tem um monte de coisas pra se trabalhar aqui, então, vamos detonar, vamos se divertir. Música Música Sentir mais que é brasileiro, tem que se deixar sentir mais, né, tem que se deixar dançar sambando. Música Porque nós temos que conciliar o passado com o futuro. Música Depois, é como se Maracatu Atômico estivesse no computador. Música A gente, por base, o Maracatu, e ele, ele tava meio que parado, assim, ninguém falava de Maracatu. Esta é uma lança de Maracatu, este é o chapéu de Chico, este é o manto de Chico. A gente deu uma nova roupagem ao Maracatu. Música O que é que você tem na sua terra pra você trabalhar? O que é que você gosta de som mundial? O que é que você pode misturar com tudo isso? O que é que você pode fazer com isso? Música Nós temos que sentir, aprender a sentir o samba, a sentir o Maracatu, a sentir a ciranda, todas essas coisas, todas, né, e não só engolir o que vem de fora o tempo todo. Nós temos que mandar, temos que botar o Brasil nesse, nesse mundo também. Tem que ser isso. Falar e mostrar, mostrar a cara pro mundo, mostrar pras pessoas que o Nordeste tá de pé, tá de cima, tá se renovando cada vez mais, o Brasil tá se renovando, tem pessoas novas surgindo. Bora! Estamos navegando no rio Capibaribe, que é o rio mais importante, que corta a cidade do Recife, cidade do estuário, tem o rio Beberibe também. E falar em Capibaribe, ali de fundo tá o edifício Capibaribe, assim, um dos primeiros edifícios, acho que o primeiro edifício de residência alto, assim, com 20 andares construídos no Recife. E sinto até saudades porque eu morei ali e sempre a cidade à noite, assim, tem uma, a cidade tem uma poética muito grande e ficava aqui namorando com o rio. A gente ia muito pegar caranguejo, né? Chuvia, saía de andada e a galera, ei, velho, vamos lá, vamos lá pegar caranguejo, isso aqui. Caranguejo de andada, isso aí, uma augurizada correndo pra pegar caranguejo. E a gente pegava isso aqui, muitos, um deles, eu, também junto com o pessoal, a gente vendia isso aqui, vendia picolé, sabe aquele Dudu, parará? E essa grana a gente ia pros bairros de periferia, com essa graninha, assim, juntava com o que o pai e a mãe dava e a gente se divertia, era massa, assim, era legal pra caralho. E justamente nos bairros de periferia, onde eu conheci, aí fui conhecer a Black Music, assim, a coisa de James Brown, parará, Jim Bormone, sabe, esses pancões antigões, absorvendo aquilo. E ao mesmo tempo, na cidade rolava coisa das tirandas, os maracatos no carnaval, à noite, sempre rolava outro. Então, essa coisa de hoje vem muito dessa época, assim, também.